O item 25, processo 48.500, 24.46, 2007 e 49. Pedido de reconsideração, como pedido de efeito suspensivo, interposto pela Lautes, Empreendimentos e Participações Limitada, em face do despacho 304 de 2015, que indeferiu o pedido de autorização para implantar e explorar o PCH Rincão, localizado no município de Lages, no estado de Santa Catarina. Diretor-relator, doutor Tiago Corrê, informo que é pedido de sustentação rural. Em 13 de novembro de 2013, a empresa Lautes, Empreendimentos e Participações LTDA, teve o projeto básico da pequena central hidrelétrica Rincão, aprovado por meio do despacho no 3847, sob a égide, então, da Resolução Normativa 395. Em 9 de dezembro de 2013 e 21 de janeiro de 2014, foi solicitada à empresa a documentação para a instrução do processo que visava a emissão da autógrafa e autorização para a implantação e exploração desse empreendimento. Em 28 de janeiro de 2014 e 6 de março de 2014, a interessada encaminhou parte da documentação exigida sem nunca ter apresentado aquela comprobatória de sua capacidade financeira, conforme a exigência constante da Resolução 395. E, diante disso, a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, por meio da nota técnica 179, encaminhou o processo para a deliberação da diretoria colegiada, recomendando que a emissão da autógrafa ficasse condicionada à aposta garantida e fiel cumprimento nos termos definidos na Resolução Normativa 343, e, na ausência dessa aposta, que a solicitação para a emissão da autógrafa fosse indeferida. Por meio do Memorando 361, a SCG foi orientada a notificar a empresa Lauts para se manifestar em relação à aposta garantida e fiel cumprimento, o que foi feito por meio do ofício 1125. Em 9 de setembro de 2014, por meio da carta LTS nº 5, a recorrente informou sua impossibilidade em proceder à aposta essa garantia em razão do patrimônio líquido da época verificado e, assim, solicitou que a pretendida autógrafa fosse emitida em nome de outra empresa, a DSA e NG Renováveis, de participações, sem, entretanto, encaminhar documentos que atendessem às exigências estabelecidas para essa finalidade. E, por meio da nota até 532, então, a SCG recomendou que a solicitação fosse indeferida e o respectivo eixo liberado a outros eventuais interessados. O assunto foi deliberado na quarta reunião pública ordinária da ANEL, sendo acatada a recomendação da SCG, conforme o encontro do Espaço 304. Em 23 de fevereiro de 2015, a empresa Lautice protocolou o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo, o qual foi concedido por meio do Espaço 510. Em 2 de março de 2015, foi sorteado o diretor-relator e o presente pedido foi encaminhado à análise da SCG por meio do memorando 65. Em 25 de março, a empresa protocolou o novo quadro de uso e fontes APCH Rincão. Em 20 de julho, por meio da nota até 527, a SCG analisou o processo em epígrafe, opinando favoravelmente ao provimento do pedido de reconsideração e a emissão da respectiva autógrafa para a implantação da exploração da APCH Rincão à empresa Lautice. E por meio do memorando 309, minha assessoria solicitou à SCG a verificação das qualificações técnicas, legais e fiscais requeridas para a emissão da autógrafa. Em 5 de agosto, a interessada encaminhou a documentação para a obtenção da autógrafa e considerando a publicação da Resolução Normativa 673, foi emitido o ofício 2125, por meio do qual solicitou a apresentação de comprovante de aporte à garantia de fiel cumprimento no prazo de 60 dias. Em resposta a essa solicitação, a Lautice protocolou na anel a carta sem número de número 4, por meio da qual se manifesta pela impossibilidade da existência de garantia de fiel cumprimento para a obtenção da autógrafa, cita para tanto parecer 481, da Procuradoria Federal Juntanel. Em 9 de março de 2016, foi aprovado o parecer 615, por meio do qual a APF manifestou-se pela aplicação imediata da Resolução Normativa 673, no tocante à exigência da aporte à garantia de fiel cumprimento, como requisito para a concessão da autógrafa e da autorização. Em 22 de março de 2016, a SCG informou a Lautice que há em adição aos motivos expostos no ofício 2.125, considerando que com a sua parecia 615, o processo seria encaminhado para a diretoria com visita ao indeferimento da autógrafa, sendo dado um prazo de 10 dias corridos para que o empreendedor se manifestasse. Em 11 de abril de 2016, por meio da carta sem número, a Lautice apresentou os argumentos que, segundo ela faz, tariam a necessidade de exigência da aporte à garantia de fiel cumprimento e solicitou que, caso a SCG não atendesse da mesma forma, sua solicitação fosse encaminhada à diretoria. Por meio da nota da TENC 669, a SCG instruiu o processo de outorga de autorização e encaminhou os autos para a deliberação e o relatório. A sustentação real será feita pelo Dr. Rafael Dávila, representante da Lautice, empreendimentos e participações da S.A. Boa tarde a todos. Senhores diretores, boa tarde. O presente caso se trata, como já mencionado durante a leitura do relatório, do processo de outorga de uma pequena central hidrelétrica chamada Rincão, cujo responsável é uma empresa chamada Lautice. Duas preliminares aqui que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, existe, lógico, uma discussão de fundo política, de política setorial, quanto ao tipo de empreendedor que a NEO quer, que o Brasil quer. E, naturalmente, nesse cenário, nessa discussão, esse empreendedor ser capaz de demonstrar habilitação econômica financeira e, no caso, apresentar garantia de fiel cumprimento, naturalmente é algo relevante. Ninguém está mudando essa ideia, pelo contrário, é reconhecido. A Lautice defende isso e é nesse contexto que eu gostaria de mencionar que a Lautice faz parte de um grupo econômico com tradição antiga no setor elétrico, já implementou grandes e pequenas centrais hidrelétricas, hoje detém uma delas, a PCH Piedade, uma das que melhor geram no Brasil, tem um índice de disponibilidade extraordinário, ela é credora, ou seria, se não fosse o GSF, credora do MRE. Então, é um grupo que atua e pretende continuar atuando. O grupo se chama Grupo Gomes Lourenço. Uma segunda preliminar, muito relevante, ainda para o pano de fundo aqui da nossa discussão, existem dois aspectos mencionados no relatório, que me parecem relevantes aqui, dar o devido peso a eles, porque eles não são diretamente relacionados à nossa questão. O primeiro deles é o histórico anterior ao ponto em que nós estamos hoje. De fato, houve todo aquele embrólio, vamos chamar assim, a necessidade de demonstrar equilíbrio econômico financeiro, habilitação econômica financeira, e necessidade, em alguns momentos, de apresentar garantia como medida alternativa, isso tudo foi superado. A ANEL deliberou sobre o pedido de consideração, foi mencionado, e deu o ganho de causa ao Alauts. A discussão hoje, nesse exato instante, é outra. Não tem nada a ver com o passado. A discussão hoje é, hoje, tendo apresentado todos os documentos que a 395 exigia, está a Alauts adicionalmente obrigada a apresentar garantia de fiel cumprimento, como exige a resolução 673? Essa é a questão que a gente tem que enfrentar. O passado é o passado, não contamina e não tem a ver. A segunda questão, muito lateral, quase insignificante, mas, por justiça, convém mencionar, existiu uma discussão, no âmbito dessa fase final do processo, sobre o parecer 481, de 2015. Se esse parecer teria sido anterior a 673, posterior a 673, a resolução 673 foi editada, numa data e publicada duas ou três semanas depois. Essa é uma discussão igualmente superada. A procuradoria, como dito no relatório, emitiu um novo parecer, existe hoje o parecer 115, de 2016, e, no fundo, no fundo, a discussão é com base nesse segundo parecer. Então, me parece uma preliminar relevante. Para tratar do assunto propriamente dito, gostaria só de seguir aqui uma apresentação que visa ser muito simples, muito didática, mas me parece necessária. Porque a questão, no fim do dia, ela é exclusivamente jurídica. Aqui a gente não tem propriamente uma questão técnica, aqui a gente não tem uma questão nem mesmo de política, tendo feito o comentário inicial. A questão é como interpretar a resolução 673 para um agente como a Lautes, que iniciou o processo de outorga no âmbito da resolução 395. Resolução 395, resolução 343, de 2008, e agora a atual, a mais recente, a 673. São as três relevantes, as três que importam, todas tratando do processo de outorga. O PSH-Rincão começou com a 395 e segue, tem uma setinha lá que está coberta pelo cronograma, pelo horário lá, e segue até hoje. Como dito no relatório, o projeto básico foi aprovado em 2013. Mas está aí o cenário, as três resoluções. 395, não exigia garantia de fiel cumprimento. 343, ainda em 2008, exigia garantia de fiel cumprimento. Exigia. 673, agora de 2015, exigia e exige garantia de fiel cumprimento. É importante demonstrar isso, porque a questão da garantia financeira não surgiu com a 673. Já em 2008, com a 343, já era exigido isso dos empreendedores. O ponto relevante aqui, é que tendo iniciado o processo pela 395, a 395, que não exigia garantia de fiel cumprimento, listava nesse artigo 19, esse número é muito importante, o artigo 19, os documentos e condições que o agente deveria atender ou apresentar para receber a autória. Chega a 343, de 2008, exige garantia, só que cria uma ressalva. O artigo 22, muito importante para a nossa discussão, diz que quem estava sob a 395, não precisaria apresentar a garantia. Resguardou uma situação anterior, que era da 395. O artigo 22 ficou linkado com o 19, e hoje é possível perfeitamente olhar os dois em conjunto. Não existe o 19 sem o 22, e não existe o 22, porque só serve para isso, se você não olhar o 19. Esse era o cenário exatamente até chegar a 673. A 343 exigia, mas pelo 22, os anteriores eram resguardados e continuavam sem precisar apresentar. 673 exige, 673 não tem um dispositivo similar ao 22 da 343. Não tem. Pelo contrário, a 673 tem nesse artigo 25, uma cláusula de revogação geral de atos anteriores, com aquele final sublinhado, e as disposições contrárias, constantes da resolução 343. Muito bem, esse é o foco da nossa discussão. A nossa discussão é exclusivamente jurídica, ela é exclusivamente de interpretação. Quando a resolução 673 menciona disposições contrárias da 343, ela pega tudo. Numa leitura literal, e a gente mencionou isso nas nossas manifestações por escrito, e eu aqui reconheço, eu não tenho a menor dúvida que a disposição, ou as disposições contrárias, numa resolução que exige garantia, deveria ser entendida como pegando o 22, e por sua vez matando o 19. Essa é a sequência lógica, para uma interpretação literal do caso, que eu não descarto, nem condeno, mas não é a única. E mais importante, não é a melhor, do ponto de vista jurídico, a interpretação literal, na escala de valores, está no patamar mais baixo, mais rudimentar, menos sofisticado, não é recomendável se parar a interpretação de um ato, na leitura literal dela. Então, muito embora eu reconheça que disposições contrárias, pode, e até dá na sua essência literal, a entender que o 22 foi pego, e por sua consequência o 19, existem outros elementos que demonstram que não é essa a interpretação possível. Primeiro lugar, o artigo 25, ele mesmo, fala, não sublinhei, mas ficam revogados, o capítulo 6 da resolução 395 de 98. O conteúdo do capítulo 6 é zero relevante para a nossa discussão, pouco importa o que é o capítulo 6, mas fica evidente que onde a resolução 673 quis revogar a 395, ela foi específica, era o capítulo 6, não falou nada do 19, aliás, o 19 não está dentro do capítulo 6, não está. Mais do que isso, o 673, ele muda o artigo 19, o mesmo artigo 19 que lista o que os agentes da 395, que é o caso de Rincão, Loutz, teria o que apresentar, ele vai lá e muda o 19, ele aumenta o prazo. Então, coisas que antes os agentes tinham 30 dias para apresentar, passaram a ter 60 dias para apresentar. Nesse artigo 19, fosse para se prever expressamente que o agente teria que apresentar a garantia, da mesma forma que a 673 mexeu no prazo, ela poderia ter mexido incluindo a garantia. Não fez isso. O artigo 27 da mesma resolução 673, ainda trata de algo específico, mas muito elucidativo. Ela trata de processos sob a 395, ou sob a 343, que estejam nas etapas de aceite, registro, ou ainda não tenham o projeto básico aprovado, e diz que, nesse caso, essas deverão apresentar algo que na 673 é o tal do sumário executivo. Não importa muito a distinção ou o conteúdo. O que importa é dizer que, quando a 673 quis exigir algo específico, quis, de quem estava na 395, ou 343, ela mencionou, eu já estou me encerrando, já estou acabando, ela mencionou especificamente o conjunto desse cenário, exige ainda um último comentário, se só me permitir, doutor Tiago, que é o de que, para vir aqui falar tudo isso, além da interpretação literal e da sistemática, que é essa que está sendo feita agora, a gente tentou fazer a que se chama teleológica, que é buscar intenção. É saber, a 673 quis revogar o artigo 22? Será que tem algum documento, alguma coisa, ao longo do processo, audiência pública? Não tem. O único ponto em que, no caso, com quem não concordamos, a Procuradoria se baseia para revogar o 22 e o 19, é aquelas disposições contrárias, constantes do artigo 25, que, por sua vez, leva a uma leitura absurda, na minha opinião, na opinião da Lautes, impossível. E é por isso que a gente defende, portanto, que a questão seja olhada dessa forma, sendo indevida a exigência de apresentação de garantia de fiel cumprimento. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria possui entendimento no sentido de que não há direito adquirido ao procedimento previsto na Resolução 395 de 98, especificamente no tocante à comprovação da capacidade financeira da empresa, uma vez que a Resolução MERTET 3 de 2015 definiu um novo regime jurídico para obtenção da outorga. Então, em outras palavras, considerando que o processo de outorga encontra-se em curso, o rito para a concessão da outorga passa a ser, daqui para frente, o definido na Resolução 673, sendo legítima a exigência da apresentação de garantia de fiel cumprimento. Ademais, a própria Resolução 673 expressamente revogou as disposições que lhe forem contrárias, sem nenhuma ressalva quanto à observância ou não da permanência de ritos anteriormente definidos. Assim, a Procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Aqui, senhores, o caso é basicamente esse que foi exposto. Tem a obrigatoriedade ou não de incidir a exigência de recolhimento de garantia de fiel cumprimento. A gente tem um parecer da Procuradoria feita após a emissão da Resolução 673, que estabelece que deveria ser cobrado pela ausência de direita adquirida ao regime jurídico. Agora, o representante da empresa, ele fez um comentário bastante ampassã, mas que, embora ele não tenha dado destaque, foi o que chamou mais a minha atenção. O processo, na forma como ele veio instruído, a empresa estava quase pronta para receber o processo. Ele disse que estava pronta, mas, na verdade, a minha assessoria solicitou a documentação de comprovação técnica e financeira. E é a partir do momento da solicitação disso que entra em vigor a nova resolução 673, que se tornaria exigível o recolhimento da garantia de fiel cumprimento. Até aquele momento, a gente tinha uma instrução no sentido de conferir a outorga. Mas, estava faltando essa análise e o meu gabinete solicitou. A partir daí, a gente entrou numa briga e o pedido da empresa é no sentido de que ela é quase como se fosse um recurso ao ofício. Ela está dizendo olha, eu não tenho que dar a garantia de fiel cumprimento. E aí ele diz é isso que tem que ser discutido hoje. O dispositivo, na forma como foi apresentado, na verdade, a gente está fazendo a análise do juízo de reconsideração como um todo. A gente está chegando à conclusão de que depois de quase dois anos solicitando indas e invindas as documentações necessárias, o encaminhamento da relatoria era no sentido de negar o... conhecer negar o provimento ao pedido de reconsideração. Lembra que a diretoria tinha decidido abrir o eixo, né? Ele entrou com o pedido de reconsideração, efeito suspensivo. Então, a gente estava negando tudo e revogando os despachos 1571, 3857 e encaminhando os autos do processo para que o eixo seja disponibilizado aos demais interessados. Eu acho que ele tem razão. Eu preciso retirar de pauta e vim com uma fundamentação e uma... no sentido de dizer se é ou não exigida a garantia. E aí eu acho que poderia devolver o prazo lá, se for o caso da diretoria concordar que é exigível, devolver o prazo que a própria SCG tinha dado para ele de 10 dias para que ele apresente essa garantia e foi o cumprimento. Acho que se a gente deliberar o mérito como um todo aqui, estaria tolhindo o direito de duas instâncias em relação a esse fato específico. Então, eu vou retirar de pauta e vou trazer numa próxima reunião. A próxima eu vou estar viajando, então vai ficar para duas semanas. Mas, para também dar uma chance, porque 10 dias são muito poucos, eu já alerto ao agente que pela própria fomentação do voto já apresentado, pelo menos a opinião da relatoria, no sentido que é exigível sim a garantia fiel cumprimento e que vai ser essa a forma de encaminhamento. Mas é claro que tem que ser dado o devido processo legal e direito à ampla defesa, então eu vou tirar de pauta porque não foi instruído dessa forma. Pelo menos foi instruído, mas não foi preparado o voto dessa forma. Mas, como a gente ia propor negar o aprovimento, já está evidente que eu acho que é cabível a exigência de garantia. Mas, hein, Tiago, enquanto você tirando de pau diante da sustentação oral, eu gostaria de fazer alguns comentários lá e até fico com dúvida. Essa é uma matéria que eu tenho especial afeição, até porque quando eu entrei na ANEL lidava com esse tema, lá nos idos de 2000. Então, veja só, só construindo a lógica aqui, e aí, Escalante, veja se eu estou equivocado. Quais são as três resoluções que tratam desse tema? O espanhólico explorou muito bem na sustentação oral. Era 395 de 98, que não exigia garantia. Aí, lá em 2008, lançou-se a resolução 343. E quando lançou-se a 343, também participei bastante dos debates, veio o artigo 22, que assim diz, para os pedidos de registro protocolados antes da publicação dessa resolução, ou seja, aqueles pedidos de registro que estavam protocolados na ANEL, o registro é aquele que comunica a intenção de estudo, de um determinado aproveitamento. Então, para aqueles agentes que comunicaram à ANEL que iam estudar o aproveitamento, tiveram o registro deferido, que fala, então, como diz o artigo, para aqueles pedidos de registro protocolados antes da publicação, não é nem deferido, é só protocolado, para os pedidos de registro protocolados antes da publicação dessa resolução, que estejam adequados e forem efetivados como ativo, aplica-se as regras previstas na 395. O que se queria nessa época? Para aquele universo de agentes que já protocolaram o registro na ANEL, que a ANEL estava analisando, e que esse registro, posteriormente, viesse ser tornado como ativo, não seria exigida a garantia desse universo. A garantia só seria exigida para aqueles novos pedidos de registro, após a data de publicação da resolução 343, em 2008. Aí depois veio a 673, que aprimorou a 343. Mas vendo aqui a tabela 1 do parágrafo 38, está abaixo do parágrafo 38 do seu voto, coloca que o agente teve o registro deferido em 2007, pelo despacho 1571. Então, se ele foi registrado antes da 343, quer me parecer que, de fato, o próprio comando, a própria discussão da 343 dizia que aqueles que já pediram o registro à ANEL antes da sua edição não é para aportar garantia. Os novos pedidos vão ter que aportar garantia. Aqui eu estou entendendo que o registro foi anterior à 343, não é isso? O anterior, o registro foi sobre a regra da 395, e o despacho aqui é o 1571, de 2007. Então, quer me parecer, tenho que aprofundar a análise, mas que, assim, ele encontra amparo no artigo 22 da 343. Ou seja, o que se pretendia era isso. Quem manifestou a intenção antes da regra não tinha que aportar garantia. Agora, eu não sei por que essa discussão está se dando agora, em 2016. Aquilo era o universo daquela época. Ele teve uma série de problemas que fogem um pouco à discussão agora, mas o status quo é que ele está, ele teria a autorga negada. E aí, entrou com o pedido de reconsideração e a gente está em efeito suspensivo. Então, o status quo é que, dado o devido processo, quase final, ele não estaria comprovando a capacidade de empreender. Veio um pedido de reconsideração e a gente tratou disso. bem, um assunto que a gente vai tirar de pauta e vai detalhar mais. Mas o nosso entendimento é que a 343 é uma, que altera, né, a 395, da mesma forma que a 673 também altera de alguma forma, teria sido revogada nesse aspecto. Quer dizer, ela veio com um regime mais rigoroso em relação às garantias. Mas eu concordo. Aqui tem uma série de interpretações, técnicas de hermenêutica, o ponto que ele até deixou escapar é que a literal ela pode não ser a melhor se você acha alguma outra. Mas na teleológica não tem um paro, na sistemática a gente caminha para um modelo mais rigoroso. Então também, eu acho que aqui eu ainda continuo entendendo, mas eu sei que é algo para a gente debater com calma e debater com base num voto preparado para isso. E o voto que veio aqui não é esse, é um voto que já estava negando tudo. Então eu vou retirar de pauta esse processo e a gente vai olhar se o 22 conforme a melhor técnica de hermenêutica foi ou não revogado. Se não foi revogado ele vale, obviamente. A pergunta é basicamente essa. Então retirado o processo de pauta, solicito ao secretário que chame o próximo item.